Curso de Bombeiro Civil. Entre no mercado de trabalho com uma formação completa em combate a incêndio. Resgate das Dunas. Boa jogada do Janinho na batida. Fala bem. Puxou para o meio. Ele acessou na batida. É Vertão. Outra zela. Outra zela. Que jogou na frente. Agora se perdeu no campo. Vai ligar. Sobou para ele. Vai marcar. Segundo. A velha traquei o Alisson. 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 Jogou para o João Marinho. Mais ainda. A velha traquei o Alisson. Batou cruzado. A velha traquei o Alisson. A velha traquei o Alisson. Vai marcar o Alisson. O último do campeonato. O Alisson. Renan no escluzamento. Alisson. Será que o Alisson está aí? Abriu o Alisson. Vai no segundo gol. Se desenhar uma batida. Fala. A velha traquei o Alisson. O Alisson. A velha traquei o Alisson. A velha traquei o Alisson. Desliza com o Alisson. Caio. Esse o time. A velha traquei o Alisson. Enrô Toilha logo do campeonato. Tá. A eles viram. Felipe Cruzou. Alisson vai pra cima da marcação, Renan. Linhas e fundo. Renan tá dentro da área, vai cruzar pra cá. Abraçou o Felipe Pará. . . . E aí o Alessio pega o Alessio na esquerda, vem o Enquil, bateu o Paulo, o Lelê! E aí o Roberto Fernandes, jogou o Wallace Raul, cruzamento, oh gente quase que faz! Lelê, joga aqui atrás, o Alessio cruzamento, oh Wallace! Perdeu o Anthony, vem o Lelê, jogou o Paulo, agora o clube de casa, entrou na área, vai Maru Carvalho! Jogou na área, segundo pau, quem é que sobe, tirou o defensivo, sobrou o Felipe Fernanda, vai Maru Carvalho! Vem o Alessio Raul, vai Maru Carvalho! O Alessio Raul, o Tiago Oromó, Luiz Fernando, vale! Olha aí a roubada de bola, o Oromó para o Romarinho, vai Maru Carvalho! Boa! E chegou o Leandro Melo, e a bola vai sopra o Florobão, Leandro Melo! Vamos lá, vamos lá! Então assim, vem com o jogador na área! Geninho! Ai! Ai! Romário! Vai jogar na área! Passou! Geninho!